Só porque é só Eu sou teu amante Tenho que ocultar-me pelo teu temor O teu tempo é dividido Em ficar comigo e com outro amor Sei que não vou suportar Pois descobri que te quero Esquecer eu sei que é preciso Amor é por isso que te digo adeus Sei que não será tão fácil Poder afastar-te do meu coração Porque foi entre teus braços Que deixei minha alma e minha ilusão Sinto que chegou a hora Vou partir agora sem olhar pra trás Vou levar por toda a vida A história perdida no triste final Vou levar por toda a vida A história perdida no triste final Música Música Só porque é só teu amante Tenho que ocultar-me pelo teu temor O teu tempo é dividido Em ficar comigo e com outro amor Sei que não vou suportar Pois descobri que te quero Esquecer eu sei que é preciso Amor é por isso que te digo adeus Sei que não será tão fácil Poder afastar-te do meu coração Porque foi entre teus braços Que deixei minha alma e minha ilusão Sinto que chegou a hora Vou partir agora sem olhar pra trás Vou levar por toda a vida A história perdida no triste final Vou levar por toda a vida A história perdida no triste final Música 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 Música